Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa revista Quatro Rosas. A edição de número 401 de dezembro de 1993. Ano 34, dezembro de 93. Edição de número 401. Bem legal, né? E com a linda capa, linda capa, Vectra GSI. Esse carro é incrivelmente lindo. 207 km por hora, o mais veloz do Brasil. Muito legal, né? Linha 94, tudo que muda nos nossos carros. Natal, 18 ideias de presentão para você e seu automóvel. Veja quem faturou o Suprema 3.0 ICD. Especial, escolha o melhor carro de 93. Rio Santos, roteiro completo das praias, restaurantes, hotéis, esportes, compras. Pilotos da Fórmula 1, o ranking histórico de todos os tempos. Férias de verão, um guia para pôr o pé ou carro na estrada. E mais, Logos 2000, Portra GTI, Alfa 164 e Uno 1.6R. As estrelas do Salão de Tóquio. Bem legal, né? Linda esse Vectra branco. Sem mais delongas. Vamos aqui passar revista em revista para eternizar mais essas páginas da nossa linda 4 rodas. História da capa. Teve duas opções de capa. Essa ficou linda, mas essa é bem legal, né? Nós não poupamos esforço para apresentar o carro mais velório do Brasil na última capa do ano. Antônio Rodrigues, do estúdio Abril, criou a ilusão do movimento... O que é? Entre quatro paredes. A estreante Françoise Calil fragrou o corte Gessy 16 do Alfa a 217 km na pista. Dois belos cliques e uma difícil escolha. Ficamos com a segunda opção. Mas mostramos as duas juntas. Agora você decide. Olha que legal. Gostei mais dessa, mas essa também ficou muito bonita. Olha que legal. Eu tenho alguns livros desse aqui, da Ferrari. Que legal. Cars. Muito legal. Os presentes de Natal. Livros e portas-cd. Eu tenho exatamente esse livro aqui. Bem legal mesmo. Vou mandar um abraço a todos os meus amigos, apoiadores e seguidores do canal. Muito obrigado pelo incentivo diário e apoio de vocês. Vocês fazem parte dessa saga de eternizar todas as páginas da Quatro Colores aqui no YouTube. Alex Inscreva. Alex Inscreva. Seis meses de um trabalho voltado para o futuro. Os passageiros e os trampolantes. Carlos Costa, diretor de redação. Williams na pista. A família Senna, que tem os direitos, não sei se ainda tem, de comercialização dos Audis aqui no Brasil. É bem legal. E o Senna assinando o contrato com a Williams. O renascimento da Lotus é lã nas mãos da Bugatti. Mixubishi 3000 GT. Agora o modelo conversível. Olha o Corsinha. Joy 1.4 SI. Comportamento exemplar em Portugal. Aí, ó. Falando em Corsinha, não tem como não falar do meu amigo William Altelino, do canal Altelino. O cara super especialista em Corsa. Agora ele tem um Tigre lindo e tem um GSI sensacional. Entra no canal dele, Altelino. Muito legal acompanhar a saga das panoramas com ele lá. Volkswagen prepara a chegada do Golf GTI VR6 em 94. Olha que lindo. Sensacional esse Golf, né? Jogar com o motor V12. Aí, ó. Temporada de branco no exterior. Competição. Olha que legal. Luiz Garcia e Tony Canaã. Novinho, né? Bem legal isso. Propaganda linda da família. Continua comercial. Olha aqui, ó. Que bacana. Logos. Logo duração. O Cadete. O Escote. Tá aqui o nosso querido Fusca Itamar. Tô louco pra ver o desmonte do Itamar. Tá aí, ó. O próximo que deve entrar. O Uno CS 1.5 IE. Já tá com 51 mil. Talvez mais uns 2, 3 meses. Ele já entra no desmonte aqui pra gente acompanhar. O longa duração. O Fusca, ele tá apenas com 4 mil quilômetros rodados. Vai demorar um pouquinho ainda. Verona. Olha que legal esse propaganda. O lançamento do Ford Verona. Que é 100% de memorização. Bem legal. Tá aí, ó. Quem e o... Caderno viagem. Carro e motorista. Fumar. Um vício que prejudica o trânsito. Com certeza. O mais veloz do Brasil. Olha que linda essa foto. Com motor 2.0 de 16 valvas que gera 150 cavalos de potência. O mais novo Chevrolet mostrou-se imbatível na pista. Atingiu a velocidade máxima de 207 quilômetros por hora. Que linda essa foto, né? Painel incrível. O Chevrolet reúne esportividade, segurança, aerodinâmica e conforto. Bem legal. Injeção sequencial dos segredos para a economia. Média de 11.91 quilômetros por litro. Eu lembro quando eu fui numa concessionária uma vez. E vi esse Vectra. Tinha um Vectra. Tinha um Ômega. E o Cadete, assim, muito próximos. Eu lembro que eu sempre fui muito fã do Ômega. Mas eu encantei muito pelo Vectra. E como a gente via esses carros na rua, né? Como foram bem de vendas, né? Um CD que dispensa detalhes para parecer esportivo. Tá aí, ó. Concorrente do Tempra. O Caminho do Futuro. Estilo japonês dos próximos anos. E revela no Mazda MX3. Olha que legal. Lindo demais esse Mazda. Sensacional. Belezinha, né? O design é o melhor que o desempenho. Muito lindo mesmo. O desenho desse carrinho é muito agressivo. Muito esportivo, né? O Alfa. O Logos mais potente. Com motor 2000. O modelo GLS ganha mais agilidade para atender o gosto do consumidor Volkswagen. E aumentar as vendas no mercado. Tá aí, ó. Bem legal. O Logos com motor 2.0. Com motor 2000. Olha o acabamento do banco. Que bonito. Resultado dos testes. Alfa 164 V6. Esse carro é incrível. Com garra e elegância. Merece um aplauso. Eu sou muito fã do Alfa. O desenho pinifaria, né? Três anos depois do previsto. Alfa Romeo 164 chega ao Brasil para disputar mercado com o Omega CD a um preço competitivo. Importado pela Fit que garantirá sua manutenção e reposição de peças. Ele alcançou bons números nos testes da quatro rodas. Sem jamais perder a classe. O design clássico. Concilia linhas harmoniosas, harmônicas, né? E mais baixa resistência aerodinâmica. Com o CX A030. A Alfa 64 chegou aos 219 km por hora. Muito, muito, muito lindo esse carro. Sou muito fã dele. Muito fã dele. Olha esse painel incrível. Essas lanternas traseiras. O interior espaçoso e confortável. Uma das grandes virtudes desse importado. Olha os bancos de couro. As linhas. Nossa, é incrível, né? Sou muito, muito fã desse carro. Muito lindo. Tradição também no Brasil. A mecânica é digna de um Alfa. Nissan. Linha 94. Novidades em nossos carros. A linha Ford. Verona. Dose tripla. Versalhes luxo. Escorte guia. Tá aí, ó. Na GM. Simplificar é preciso. Nova sigla para o cadete. GM CRI. Ômega GL. Na Vox. Família BX. Uma dupla sofisticação aqui. Que legal. Bem legal mesmo. Na Fiat. Fim do velho problema. 1.6R MPI. Há álcool para toda a linha. Ar-condicionado no popular. Que legal, né? E inovar com ousadia. A chegada do Volkswagen Poynter GTI. Abre uma nova fatia de mercado. Um esportivo. Confortável. E quatro portas. Na pista. O hatchback esbanjou a agilidade. Mas suas relações de marchas. Lindo, né? Muito bonito mesmo. Esse carro realmente a gente viu muito pouco. Eu acho que ele devia ser muito caro na época. Mas enfim. Muito lindo. O design desponta como a maior virtude desse esportivo. Quatro portas da Volkswagen. Poynter GTI. Lindo mesmo. Muito lindo. Torata prévia. Em busca do sol nascente. Tóquio 93. Falando de Tóquio. Bem legal, né? O Celica. Conversível. Bem legal, né? Mixubishi. Acorde. Acorde. Ascote. E... Olha que legal. Moon 500. Não conhecia esse carro. Apostando nas máquinas voadoras. Nissan. Silvia. Skyline. Mazda. Lantz. Eulose. Dahatsu. Personal Coupé. Takisuzu. Subaru. Não sou um grande conhecedor de carros japoneses, mas tem uns carros que são bem legais, né? Ford Mustang. Rover MG RV8. Tá aí. Propaganda do Logos 2000. Rio Santos. Uma estrada mágica entre o mar e a montanha. Tá aí. Que lindo, ó. Dicas de viagem. Pra quem vai sair de férias em dezembrão. Aí, ó. Fácil pra janeiro viajar. Um disco de freio qualquer. Aqui, ó. Aqui é a propaganda das peças genuínas, Chefrolé. Prepare-se para as suas férias. Dicas de manutenção. De como viajar, o que comer. Interessante, né? Cuidando da saúde. E aqui é a propaganda embaixo da Fit. Bem legal também, né? Qual o seu lugar? Olha que legal. Presentes. Olha que lindo esse evento. Para os fãs de Fórmula 1. Como eu queria. Esse livro aqui eu tenho, ó. Esse livro eu tenho. Esse livro eu tenho. Muito legal, né? Muito legal. As feras dos livros. Adoro, viu? Adoro ganhar livro, revista. Miniatura. Miniatura. Tudo relacionado a carro. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha que linda essa miniatura. Sensacional. Parece um Cadillac. Bem legal. Suzuki. Acelera o seu ego. Aí, ó. O ganhador do ômega CD. Bem legal. Pointer. Isso não acontece. Como o câmbio é muito curto, exige o motor todas as rotações possíveis de atropelar. Com a frase acima, Antônio Frantini Neto foi escolhido entre os 52 mil leitores que acertaram as respostas do questionário da promoção Suprema Quatro Rodas. Acelera o seu ego. Bem legal, né? Parabéns. Obra-prima em extinção. A Willis está dizendo adeus ao seu FW15, o modelo que marcou época na Fórmula 1. E brindou a equipe com títulos, vitórias e prestígio. Acabou a era eletrônica, né? A Super Willis de 92. Nigel Munson foi o piloto que mais venceu com a versão FW da Willis. Alesi e chance desperdiçada. Tá aí, ó. Linda esse carro, né? Em 94 Senna não terá à sua disposição o carro tão perfeito. Infelizmente não teve mesmo, né? Tá aí, ó. A Meteorica Escalada de Damon Hill. Rank de todos os... Aqui, ó. Rank de todos os tempos aqui, ó. Os campeões. Primeiro, o Juan Manuel Fangio. Aqui, a Lamprosha. O número de títulos, né? Mundiais. Olha aí, tem um Senna em terceiro ali, ó. Bem legal. É só pausar o vídeo aqui que tá fácil. É claro que esse ranking está desatualizado, né? Senna, Vitória Indalade premiou o trabalho bem-sucedido da McLaren. O carro da McLaren era bem inferior, né? Lições de um aprendiz. Rubens Barrichello analisa seu primeiro ano na Fórmula 1. Olha que legal o Barrichello novinho. Muito linda a história dele na Fórmula 1. Tá aí, ó. No Japão, lágrimas na comemoração dos primeiros pontos. É linha pavora os argentinos na Fórmula 3 sul-americana. Fórmula 1, Fórmula 4. Marcas e pilotos. Intromissão inesperada na pista. Tocar. Fórmula Chevrolet. Aqui, 4 rodas. Eleja o melhor carro de 93. Tá aí, ó. Só preencher. Escrever aqui qual carro que é o melhor de 93. A Galeria dos Escolhidos. Olha, essas capas aqui douradas. Até o emblema, o logo da 4 rodas dourada é muito legal, né? Muito lindo mesmo. Terceiro concurso do melhor motorista do Brasil. Tá aí. Caderno Vitrine. Mudanças na pesquisa de usados. Mercado de usados. Carlos Novos. O ranking aqui, ó. O ranking de outubro que tá aqui. O Gol com 15 mil unidades. A frente do Uno, do Escórdio, do Logos. Cartas ao leitor. Tá aí, ó. Barriquera, leitor pela sua presença na revista. Cris e Rubinho. A defesa do leitor. Logos apresenta na lista dos defeitos. Correio técnico. Rank dos nacionais. Tá aí, Maurício. Só pausar o vídeo. E dos importados. Apresentado. Atenção, Loucos pelo Transamérica. Teste seus conhecimentos. Muito legal, né? Tá aí, pessoal. Mais uma linda edição apresentada. Mais um ano apresentado. Que vamos agora rumo ao ano de 94. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu comentário. Deixe seu like. Me siga no Instagram também. Arroba Garage do Chico. Até o ano de 94. Muito obrigado mesmo. Valeu.